Vamos lá na ciranda! Natália, Isabela, vamos dar as mãos! Minhão, vamos dar as mãos, vamos avançar a ciranda, vamos lá, gente! A missão é com o pé de lei, vamos lá, se juntas, gente! Bora! Bora, gente! Salve, salve, menina de camaracá! Salve o carval de Pé-da-Luba! Salve a cultura! Vamos lá, gente! Minha ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós! A melodia principal, quem quer, é a se ver a voz, é a se ver a voz! Salve a escola, é lixa! Salve a cultura! E dança a ciranda, juntamos mal com nós! Tchau, tchau! Trinta, juntamos mal com nós! Cabe o dia delezinho? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.